Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu canal Portfólio, tá bom? Onde eu compartilho um pouco dos meus estudos, projetos na área de Business Intelligence, Marketing, David e outros assuntos. E também peço que você clique aqui neste pequeno ícone ou link, né? E você será direcionado para o LinkedIn, onde você pode me seguir aqui, tá bom? E bater um papo lá para a gente trocar alguma ideia. Bom, no vídeo passado a gente falou algumas coisas, né? A respeito do modo de foco, falando um pouco de visualizações, mas nesse vídeo eu deixei aqui no meu drive, tá? Que eu vou compartilhar o link com vocês, uma base de dados chamada Power BI Data, onde eu peguei essa base aqui de umas aulas que eu estava fazendo, né? E aí eu queria fazer uma atividade com vocês, bem simples, a primeira atividade de fato mesmo, que pode ser uma boa para a gente recapitular tudo que vimos nos vídeos anteriores. E aí eu anotei aqui uma pequena descrição, que é a atividade número 1, ou seja, ele vai pedir para a gente baixar a base de dados Power BI Data, que já está aqui no drive, e importar essa base para o Power BI. Nós já vimos como importar uma base com extensão um xlsx, né? E se você vir aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui informações sobre arquivos, detalhes, ó, a gente vê que é um arquivo de planilha, né? Ou um xlsx, dá para você baixar dessa forma. E aí, a gente vai usar os campos File Extension e Size, que é tamanho, né? Que é extensão, né? Tá errado aqui, eu vou consertar depois. Escolha também depois uma visualização como tabela, né? Escolha como visualização uma tabela, e depois vamos salvar o nosso relatório numa máquina local. ou seja, eu vou salvar na minha máquina, e você vai baixar na sua máquina, ok? Bom, então, estou aqui já com o meu Google, né? E eu vou clicar aqui em Power BI Desktop. Ele vai gastar um tempinho aqui para carregar o meu app. lá... Bom, acabei pausando aqui, estava demorando um pouquinho, né? É, bom, e aí, tá aqui já a nossa visualização, eu vou clicar em novo relatório. Carregou aqui, vamos clicar em pasta de trabalho do Excel. Na pasta de trabalho, ele vai abrir aqui, e eu vou carregar Power BI Data, né? O arquivo que você baixou. Conectando, ele vai trazer para a gente a pré-seleção aqui, certo? Pronto! E aí, a tarefa pede que a gente... Ah... Pega aqui a extensão P, A, C, D, C. Ok? Bom, olha só que já está com os campos certinhos, né? Ele reconheceu tudo, aparentemente, é, não... Não veio nenhum campo faltando. Eu vou carregar... Posteriormente a esse, ele está aqui aplicando as alterações, carregando, ó... E aqui, minha base já começa a ser implementada dentro do meu relatório. Criando a conexão, carregando dados para o modelo... Bom, pronto! Está aqui, né? Os nossos campos que foram carregados. E ele fala o seguinte, clique nos campos File Station, né? Clicando aqui nele. E ficamos também no Size, né? Que é o tamanho. Você vê que ele já traz aqui como um somatório, ok? Bom, ele veio aqui no formato de visualização, né? De gráfico, o gráfico de barras. Porém, o texto, ele pede que a gente traga como tabela, tá? Então, eu vou trazer aqui como uma tabela, né? E aí, tá aí já a nossa tabela criada. Bom, posteriormente a essa criação, né? A gente pode, então, aqui salvar a nossa visualização. Clicando aqui no íconezinho de salvamento, né? Um disquetezinho. E aí, ele pede aqui o local. Eu posso vir aqui em... Ele já está reconhecendo aqui a minha área, né? Vou colocar aqui como relatório 1. E vou salvar. E aí, ó... Ele diz aqui que estava sem título, né? Mas, a partir de agora, a gente tem o arquivo salvo, né? E ele vai falar aqui, ó... Relatório 1, tá vendo? Então, aconteceu essa mudança. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aí. Compartilhem esse vídeo também com mais pessoas que estejam estudando Power BI. E até o próximo vídeo.